Vamos executar a rosca martelo, aqui é bem simples, você vai pegar os halteres e vai trazer paralelo ao seu corpo, simplesmente esse movimento, eu posso fechar um pouquinho mais aqui e trazer mais na frente do corpo, então aqui um pouco mais aberto e aqui um pouquinho mais fechado, qualquer um dos dois são vários, caso você queira de repente um pouco mais de conforto, um pouco mais de estabilidade, você pode fazer a rosca martelo com halteres de forma sentada, existe também a possibilidade de você apoiar suas costas num banco, travar o movimento e executar, uma outra variação que a gente vai encontrar é uma barra H, não é uma barra tão comum em todas as academias, mas caso tenha, você pode fazer um movimento de rosca martelo com a barra H, você pode fazer um pouquinho mais aberto também, não tem problema, qualquer uma das duas são válidas, depende do que fica mais confortável para você, dá para fazer a rosca martelo no cabo também, essa daqui ela é bem grande, ela está limitando um pouco o final do meu exercício, o que eu faço? Eu dou um passo para trás, ativei o peso lá, ele está ativo e agora eu executo o movimento, posso jogar um pouquinho mais para frente para ficar melhor, mesma coisa, posso trazer um pouco mais aberto ou posso fechar um pouco mais e trazer na frente do meu peitoral, qualquer um dos dois são válidos, essa é a rosca martelo feita com a cópia, eu dou cursos e dou consultoria também, o link está aqui na descrição, leandotwin.com.br Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti